Tudo parecia normal, ocorrência de rotina, onde um homem de 44 anos foi preso no centro de Teoflotone. Ele tinha um mandado de prisão em seu desfavor, foi conduzido, só que em determinado momento, mesmo demonstrando cooperação e tranquilidade, ele resolveu fugir. Desse indivíduo circulando na área central de Teoflotone, na praça Tiradentes ali, e tivemos a denúncia que ele tinha um mandado de prisão em aberto, pensão alimentícia. No primeiro momento da abordagem, o cidadão foi muito cooperativo, tanto foi conduzido sem algemas para a delegacia de polícia civil. Os policiais estavam saindo da delegacia com o conduzido, porque o sistema usado para registro de ocorrência estava fora do ar. Ele seria trazido aqui para a sede do 19º Batalhão, onde aconteceria esse registro. Como a situação estava relativamente tranquila, ele se aproveitou do momento, saiu correndo, tentando fugir. Lá tem um posto de confecção de digitação de redes, estava fora do ar, problema de internet. Os militares tiveram que deslocar aqui para o quartel com o conduzido, com o indivíduo preso em virtude de uma mandado de prisão. Quando a viatura foi sair da delegacia com o cidadão, desalgemado, porque ele estava colaborativo, ele empreendeu fuga. O foragido bem que tentou, mas no seu encalço estava um sargento com mais de 54 anos de idade e quase 30 de serviço, que permaneceu o tempo todo no visual. O outro sargento deu a volta e foi de encontro ao conduzido. E em menos de seis minutos, o preso foi recapturado pela equipe titular da ocorrência. Imediatamente os militares conseguiram fazer a recaptura dele, dessa vez algemado, porque essa audácia dele tentar fugir foi recapturado, trazido aqui para o quartel, confeccionado o redes e entregue à polícia civil. Essa foi mais uma tentativa frustrada de fuga da delegacia em Teoflotone, mas que também mostra a eficiência dos policiais que são exigidos ao máximo numa situação tão complexa como essa, onde o preso sai correndo sem destino, é alcançado e detido novamente pelo militar, mostrando acima de tudo que o treinamento e a boa forma física estão em dia. Ali, você nota que foi na saída da delegacia, de forma tranquila, pelas imagens mostram, e os militares agiram de forma rápida e precisa, fazendo a recaptura do indivíduo.